Na capital é difícil encontrar um poste que não esteja assim. E eles viraram outdoors. Tem propaganda de tudo. Venda e aluguel de imóveis, prestação de serviços, cartomantes e mototaxistas. E quem já não encontra espaço nos postes para colar a propaganda e nem mesmo nos orelhões, acaba dando um jeitinho, como é o caso aqui do setor universitário. Quase todas as calçadas estão assim, ó, pintadas e cheias de comercial. A poluição visual em Goiânia é grande. Principalmente em locais movimentados. Os pontos de ônibus, as árvores e as caixas de telefonia não escapam. E viram um mural de propagandas irregulares, o que desagrada a população. Eu acho assim, um descaso com a nossa cidade, né? Porque Goiânia é tão bonito, né? Mas coloca essa lixaiada aí nos postes. Não só nos postes, o pessoal joga muito lixo no chão, né? A cidade fica muito feia mesmo, em vista de outra cidade aí. A nossa é horrorosa. Qual que é a nota que você dá para quem faz isso? Nota zero. Até mesmo o poste em frente à Delegacia do Meio Ambiente tem propaganda. Para tentar coibir esse tipo de ação, a DEMA lançou a Operação Goiânia Limpa. Também vai ser feito um levantamento de quem são essas pessoas, que colam essas propagandas irregulares. Mais de 100 podem ser indiciadas. Isso é crime ambiental. Nós estamos indiciando essas pessoas, sugerindo que façam limpeza. Os procedimentos já estão sendo encaminhados para a Justiça. Vamos observar se estão realmente limpando. E a Secretaria do Meio Ambiente, a Agência Municipal do Meio Ambiente, deve agir também na esfera administrativa, que é aplicando as multas devido. Isso pode chegar, inclusive, a 50 mil reais por ponto. E aí